Quando você olha para um veículo e fica sabendo que ele está com preço muito baixo, o preço dele está muito bom, você logo pensa, alguma coisa ele tem. E você está certo, tem mesmo. Aqui nos seminovos da Volkswagen, da 15 de novembro, tem as melhores ofertas, tem o selo de qualidade e garantia de procedência do maior grupo de novos e seminovos do sul do Brasil, é o Grupo Barigui. E, portanto, aqui tem as melhores ofertas com preços incrivelmente baixos. Bom dia, Fábio. Tem garantia, procedência e o melhor, as melhores ofertas do sul do Brasil. Vale a pena você vir para os seminovos da Volkswagen e conferir de perto os preços lá embaixo. Olha só a primeira oferta. Eu tenho para você, aqui nos seminovos da Volkswagen, da 15 de novembro, este ponto Blackmotion, ele é 1.6, com apenas 50 mil quilômetros rodados, o ano dele é 2014, tabela FIP, 40.500, aqui nos seminovos da Vox, Volkswagen, só 38.900, eu disse, apenas 38.900. Agora, olha só este Peugeot 308, é um THP. Este, o ano dele é 2016, ele é completo, tem teto, barcos em couro, apenas 20 mil quilômetros rodados, por 65.900, apenas 65.900. Agora, olha só se tem um Dai Tucson, é uma 2.0, câmbio automático, o ano dela 2015, é o carro para a família. Tabela FIP, 52.250, aqui nos seminovos da Volkswagen, apenas 49.900, só 49.900. Agora, olha só este grande cigana, é 1.4, este é um Atrativ, 2015, por 34.500, apenas 34.500, só 34.500. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora com a equipe de vendas dos seminovos da Vox, Volkswagen, da 15 de novembro. Agora, olha só este Peugeot 308, este é um Atrativ, 1.6, o ano dele é 2014, por 35.900, apenas 35.900. Agora, para fechar as ofertas, nós preparamos para você este Mitsubishi Lancer, é um HLE 2.0 2017, é o ano, com apenas 13.000 quilômetros rodados, este vai com teto solar, mais bancos em couro, por 69.900, apenas 69.900. Então, pode ter certeza, aqui nos seminovos da Vox, Volkswagen, você vai levar um carro que tem qualidade, tem procedência garantida, e o melhor, tem o menor preço. Então, não perde tempo e vem para cá!